Ô, compadre Tony! Beleza, compadre Tony! Todo esse homem vai aqui com esse oco aí! Lá, pai de oco aqui aliaba aí! Abre e fecha! Abre e fecha! Ó, espia aí! Cumpadre, compadre Tony! Pega atenção no meu oco! Ele abre e fecha! Não dá nada! Então, o padre vai dirigir a noite, padre! Oi! Quando eu quero dirigir de noite, eu levanto ele, ó! Ele vai pra testa! Isso mesmo! Tá entendendo, pai? Quando eu quero fechar... Fechou, galera! Abre! Se ele lá tá descarregando aqui! A pai diga assim... Going back time! Meet some flashbacks! Não vai ligar uns flashbacks, não! Agora fala assim, ó... What is murchos? Frutos? What is cocos murchos? Valeu, compadre Tony! Um prazer enorme, meu filho!